A gente, mesmo espaço físico, a gente só tem duas salas disponíveis para a gente, que é do curso de letras. O curso começou uma vertente do curso de letras. A ideia inicial do curso era ou a gente vai criar uma estrutura e ter aula depois disso, ou a gente começa esse curso agora e se adapta ao seu tempo, escolheram a segunda opção. E aí, talvez até na inocência, mas de que, sei lá, eventualmente se adequa a linha. Até ano passado, nossos professores, a maioria era do departamento de letras, aí houve um pedido do MEC e os professores que eram da letras, só que davam rola para o cinema, eles passaram a ser do departamento de letras do curso de cinema, a carregar estuda do curso de cinema. E, tipo, não dá para dizer que não acontece nada, tem contratação de professor e tal, rola, está rolando algumas melhorias, claro. É, tipo, é numa escala muito menor do que é necessário, justamente porque tem sérios entendimentos, sempre nessa relação da coordenação do curso com as esferas superiores aqui da universidade. Quando a universidade começou isso em 2012, a gente disse, olha, o MEC vai iniciando trabalhar o curso. Era o primeiro ano da nova reitoria, primeiro ano da nova coordenação, E ficou nessa de... não tem o diálogo ainda, a nova reitoria ficou seis meses... Muda de tema, Zé. Eu acho que é isso, eles falaram um pouquinho do curso, falaram da greve, ok. E a Copa não vai falar? Acho que eles dão um depurimento sobre a Copa aí, se estão achando, se estão interessados em ver... Vai ter Copa ou não vai? Ah, é, então. Copa já está tendo, né? Entendeu? Tipo, não que eu acho... Festa pra alguns já começou. É, agora, não que eu ache que, por conta disso, quem se opõe tenha que aceitar caladinho, né? Uhul. Tipo, o Ronaldo, ah, abaixa o cacete aí, não, né, velho, né? É bem assim, acho que bacana quem se manifesta cá, quem se manifesta ativado. Acho legal que tenha uma busca bacana por informação, né? Pra não ficar só repetindo um discurso partido, já... Ah, é... É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? Pode ter alguns aspectos interessantes. Não sei lá, é, exatamente. Mas, tipo, eu acho que depois de um tempo, o direito é acabado, porque não está prejudicando, tipo, somente os alunos, está prejudicando os professores, a comunidade, tudo. Então, no começo inteiro, a gente fica abrindo, tem um greve, algum tipo deles, é um salário diminuindo de horas, mas, tipo, já passou dois meses, sabe? Sim. Tá, e sobre o festival de cinema que está rolando, vocês deram uma olhada, estão sabendo da programação, alguma coisa? Eu não sei, então eu soube agora, só. Porque eu botei lá no início da história, e ficava com o dedo de foco. Não sei muito a coisa. Ah, então, o que vocês estão achando do curso que vocês estão aqui da UFSC? Educação de modo geral aqui dentro. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante. A gente faz linha de alimento, desde o mês passado, a gente quer calor aberto, e a gente adora aquilo. É bem legal, acho que a gente não sei, mas a gente gostou também. Bom, então, comidas, muito obrigado pelo depoimento, boa aula pra vocês.